Flamengo e Autos jogaram pela segunda rodada do Campeonato Piauiense, e logo no início do jogo quem apareceu foi o goleiro Paulo Sérgio do Flamengo, realizando três grandes defesas. Quando ele não defendia, era a trave que ajudava o time rubro-negro. Já o Flamengo não concedia chegar à meta do goleiro Dida do time de Autos. E com o segundo tempo, o técnico Atilson mudou a equipe, colocando novas peças no time rubro-negro. Mas quem voltou a aparecer mesmo foi o goleiro Paulo Sérgio do Flamengo. 0x0 foi o placar final aqui no Estádio Albertão para Flamengo e a equipe de Autos. O Flamengo continua líder dentro de campo. O técnico Atilson da equipe rubro-negra fez uma avaliação da sua equipe dentro de campo. No primeiro tempo, ele reconhece que a equipe de Autos foi superior e que no segundo tempo o jogo foi de igual para igual. Do outro lado, o técnico Nivaldo Lancuna vai mais além, que o time dele foi superior nos 90 minutos de bola rolando. Nosso time realmente foi um time apático no primeiro tempo. Atrás não conseguindo envolver o adversário, sofremos pressão, sofremos contra-ataques, inversão de jogado. O Autos soube aproveitar muito bem. Teve chance no primeiro tempo de fazer o gol. Vendo tudo isso, a gente teve que mudar o nosso sistema para que a gente pudesse controlar isso. Conseguimos fazer esse posicionamento. O time voltou com uma postura diferente, concentrado, conseguiu criar algumas situações de gols. O Autos acabou não chegando no segundo tempo no nosso gol. Tivemos duas chances claras para fazer o gol no segundo tempo. Só no primeiro tempo eu contei cinco reais oportunidade de gol. Sabe por causa de que nós não fizemos gol? Falta de tranquilidade e competência nossa. Porque com a bola sair da maneira que saiu, da maneira que nós saímos dentro do campo e não botar para dentro, você está me entendendo. E outra coisa, nós jogamos contra uma grande equipe que é o Flamengo. Eu não saio satisfeito, eu acho que eu merecia a vitória. Você está entendendo? Mas no final você fica satisfeito que você somou um ponto fora de casa.